Bom dia galera, bom dia! Hoje é dia 18, 18 de março de 2016. Hoje é sexta-feira mesmo, né? Eu vou estar louquinho porque hoje fosse sexta-feira, né? Hoje eu fui fazendo o vídeo lá na sexta-feira, sexta-feira, sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Bora lá galera, então eu vou fazer mais um videozinho aí pra enrolar os inscritos, pra segurar os inscritos, pra ganhar dinheiro, pra ver se eu fico rico com o dinheiro do YouTube. É, o cara falou lá ontem que eu quero ficar rico com o dinheiro do YouTube. Então eu vou jogar a conversa afiada aí e vamos falar balela, que nem diz ele, fazer balela pra segurar os inscritos, pra ficar rico. Bom, vamos falar um pouco de caminhão então galera, é o seguinte, eu tenho um assunto que é muito interessante, que alguns inscritos pedem pra gente comentar um pouco, embora eu nunca tenha passado por esse tipo de situação, mas conheço pessoas que já passaram e é interessante falar sobre isso. É sobre financiamento de caminhão, comprar um caminhão. O cara trabalhou lá numa empresa durante tantos anos, 10, 15, 20 anos, o sonho dele era ser caminhoneiro, ele sai de lá e compra um caminhão. Caminhão 3 quartos aí, um bãozinho, coisa e tal. Gente, cuidado com esse tipo de coisa gente, cuidado, não façam besteira, sem antes fazer uma grande análise. Eu sempre falo, caminhão é uma empresa, é uma empresa, tenha cuidado com o que você faz. Nunca vou desmotivar ninguém a comprar um caminhão, nunca, jamais vou fazer isso. Você pode comprar um caminhão, só faça uma autoanálise de todos os gastos que você vai ter. Tem muitas pessoas que podem explicar exatamente o que eu estou falando. Não que tenha se dado mal, ou que tenha se dado bem. Por exemplo, o meu amigo Marcelo, lá de Montenegro, Rio Grande do Sul. Ele pode dar uma aula, o que é você comprar. Ele está lá, comprou o caminhão dele, está pagando, está ganhando dinheiro dele. Mas ele pode explicar certinho o que é você comprar um caminhão. O Nilson, lá de Brasília, que comprou o jacaré, o lacoste dele, também pode explicar. O que eu quero dizer é que é o seguinte, o caminhão, ele ao mesmo tempo que ele é uma satisfação, ele é um tormento. Posso comparar o caminhão como uma transa, uma mulher qualquer, sem camisinha. Você corre o risco de pegar uma doença, pode corre o risco de engravidar a mulher, etc, etc. O caminhão, o que eu quero dizer no sentido figurado é assim. Você pode pegar o caminhão e quebrar, ter problema com a peça, não arrumar frete, não mexer, problema com o pneu. Gente, toda vez que você for ou tiver interesse em comprar um caminhão, não se engane pela aparência do caminhão. Porque eles passam um batom, dão uma coisarada bonita, porque aquilo ali é barato para o caminhão. Põe o PX, põe o chenil, põe a roda de alumínio, deixe a ponteira no escapamento. Fica a coisa mais linda do mundo. Manda polir. Você tem que ver por baixo. Mola, grampo de mola, mola métrica, suspensão, cruzeta, uma série de vídeos. Vá numa rampa de posto, observe o seu caminhão por baixo, não pela aparência em cima. Não compre caminhão sem antes fazer um test drive, levar num mecânico a diesel, um mecânico que conhece bem o caminhão, para você poder tiver uma análise. Sempre faça um negócio com bastante segurança, para que você não possa, como se diz, ser enganado. Se você procurar alguém conhecido, que já comprou daquela pessoa, ou alguém que faça um negócio com alguém que já comprou, tenha entendimento em relação ao negócio. Nunca esqueça de quando você adquirir um veículo, um caminhão, você coloque no papel todas as despesas possíveis que você vai ter. A gente aí, todo mundo sabe, sabe, mas não contabiliza. É pedágio, é multa, é diesel, pequenos reparos, mangueirinha, lona de freio, cruzeta, coisas eventuais que possam ocorrer durante o tempo que você trabalha. E se você vai ter um capital de giro, para você poder trabalhar com ele. Porque não adianta você comprar uma Ferrari, e você não ter dinheiro para pôr gasolina, não ter dinheiro para pagar o IPVA, não ter dinheiro para pagar o seguro. Com o caminhão, é a mesma coisa. Se você tiver um frete bom, e você quebrar seu caminhão, você perde. Procure sempre consultar alguém que já adquiriu, passou por isso. Cara, me diga uma coisa, como que é, você que comprou um caminhão, como que é isso? Como que funciona isso? Não adianta você comprar um caminhão Cider, que mora lá, para trabalhar lá no Mato Grosso. É inútil. Lá puxa soja, porque você vai precisar de ganheleiro. Procure sempre saber quais os tipos de veículos que são utilizados no lugar onde você mora. Ali tem bastante puxa de areia, isso, comprou uma caçamba. Ali tem bastante puxa que é material paletizado, os Insider. Isso tudo vai ajudar você na busca de uma frete. E cuidado com financiamento, esse tipo de coisa. Ninguém sai dando dinheiro de graça para os outros, gente. Ninguém sai oferecendo nada. Os juros são absurdos, são coisa para você ficar preso naquilo o resto da sua vida. Então não dê margem de erro nesse tipo de coisa. Porque hoje em dia, esses financiamentos, as coisas são altíssimos. Os juros são altíssimos. Você fica preso ali endividado, você acaba trabalhando para pagar uma dívida que você nunca mais vai sair. Tome cuidado com isso, preste atenção nisso. O caminhão é uma empresa, vai ter custos. Procure saber se você vai conseguir, se vai ter um frete já. Procure deixar tudo em seguro. No mesmo tempo que você tem aquele frete, você pode perder, pode não ter mais. A empresa pode fechar, a empresa pode mudar de ramo. Tudo exige que você tenha uma margem de segurança. Analise tudo, contabilize. Peça faz, pois normalmente a mulher sempre tem uma cabeça boa para ajudar aí nas contabilidades, esse tipo de coisa. Quando não tem, procure um consultor, um contador, alguma coisa. É muito interessante esse tipo de negócio. Porque um caminhão, ele dá muita despesa. Ele dá lucro, mas dá despesa. E a despesa você tem que arcar. Um exemplo assim bem ignorante. Às vezes de mil que você ganha, sai duzentos limpo. O resto vai ser investimento, despesa e custos. Então de cinquenta mil que o caminhão lucra, às vezes você tira seis, sete de lucro. O resto vai pagar financiamento, diesel, despesa de estrada, documentação, trâmite disso, daquilo e daquele outro. E sempre procurar fazer uma reserva, deixar uma reserva em caixa. Se você tem condição de comprar um caminhão, ótimo, parabéns. Mas não esqueça de você deixar uma reserva. Uma reserva de, sei lá, dez mil, quinze mil, vinte mil. Quanto mais puder, melhor. Para que você não quebre a cara. Porque se você, de repente, acontecer alguma coisa, um pneu furar, você tem dinheiro para comprar na hora e não deixar seu cliente na mão. Pense sempre no cliente. Sempre. Absolutamente. Todo caminhão, processo de caminhão, ele é voltado no cliente. O cliente é a parte mais importante do transporte. Seja ele o que for. Por mais que a carga esteja no seguro, por mais que a carga esteja segurada, o cliente é a parte mais importante. Porque nada convém, nada é tão importante. Porque se acontece alguma coisa, o cliente começa a perder confiança em você. Você vai ser sempre substituído. Sempre. Então, você pode, o cliente pode querer, por exemplo, você derrubou a carga, quebrou, ele fala, ó, tá no seguro, mas, pô, a minha linha de montagem ficou parada. Tivemos atraso da entrega nossa. Então, sempre prioridade máxima no cliente. E cuidado. Cuidado com o financiamento. Cuidado com, dá passos maior que a perna, como dizia a minha mãe. Sempre trabalhe dentro de um limite, dentro de uma costa, dentro de uma meta. Isso aqui vai ser interessante. Beleza, galera? Um abraço pra vocês. Agora, hoje sim, é sexta-feira. Bom final de semana, vocês. Vamos ver esse final de semana, a gente vai dar uma passeada pra mostrar algumas coisas pra vocês. E enrolar os inscritos aí, pra ficar rico, o dinheiro do YouTube. Eita, vocês estão deixando... Ah, o menino falou uma coisa lá que eu esqueci. E é realmente, tem que precisar de visualização pra dar. Ah, esqueci. Eu sempre esqueço de falar alguma coisa. É porque quando eu tô filmando com as duas câmeras, ele só dá um tempo de 10 minutos. E às vezes sempre falta um pouquinho pra inteirar. Daí eu refaço o vídeo e depois eu emendo ele ali. Então, o que eu ia dizer é o seguinte. Eu falei ontem lá que o menino falou. Que a gente fala, às vezes eu não edito o vídeo, né? Porque todo mundo sabe disso. O que vem na cabeça eu falo. Um pedacinho do vídeo me incomodando aqui. De noite eu tava me arranhando tudo no lençol. Eu passei a mão, fiquei agarrado no lençol ali. E o menino tava falando. Não, realmente. O cara aqui, ele quer ganhar dinheiro com o YouTube. Eu falei pra ele que nem eu falei lá que é o Google de centros que paga e não os inscritos. Não, é verdade. Se você não tiver inscrito, o Google não paga. Mas é pra quem se importa realmente com isso. É ótimo, é muito bom ganhar dinheiro, né? Quem que não gosta? Todo mundo gosta. Mas o objetivo principal não é esse, não. O objetivo principal é ter uma ideia, bater um papo, pegar amizade. Tá bom? Só isso mesmo, galera. Agradeço todos os novos inscritos. O pessoal que chegou novo aí na comunidade. Dá uma olhada nos vídeos mais antigos. Pra vocês entenderem um pouco o contexto do canal. O canal, ele tá passando por uma transição. Já tem um bom tempo aí com muitos vídeos que a gente faz aí. E procurando sempre melhorar, sempre passar alguma informação, alguma coisa que a gente ache interessante. E o fato de o canal não estar no momento aí, eu mexendo com o caminhão, o cara falou ontem que eu tava enrolando. Eu não preciso disso. Simplesmente eu tô aí, ó. Vivendo minha vida, curtindo. E sempre vou tentar fazer alguma coisa pra ajudar os outros. Não sou perfeito, sou um ser humano. Deixa eu olhar no olho e acabou com a sua parra. Não sou perfeito, sou ser humano e a gente acaba, às vezes, cometendo erros na vida. Eu já cometi muitos erros. E também vou continuar, né? Porque eu sou humano. Agora, não é por isso que a gente vai deixar de aprender. A gente tá sempre aprendendo. Com as críticas, crítica construtiva, a gente absorve. O cara fala que eu não gosto de crítica. Eu não gosto que vem me xingar. Coisa que eu não falo. O que eu não faço? Não é gostar de crítica. Porque pra você saber fazer... Pra você criticar, você tem que saber fazer uma crítica. Saber fazer uma crítica é muito complicado. Agora, o cara chega a xingar, xingar, essa coisa aí. Não é crítica. Isso aí é xingamento. Aí eu ignoro mesmo. Não vou dar conversa, não. Agora, saber fazer uma crítica. Quando é uma crítica legal, interessante. E outra coisa. Fala do que você sabe. Não do que você acha que sabe. É aquela... Frazinha de sempre, né? Fala do que você sabe. Não do que você acha que sabe. E eu não sei de tudo, não. Eu já fiz vídeo aí falando a vez coisa que eu nem... Nem, como dizem, eu nem me importava. Então, é, a gente erra. Erra, tem coisa. Um ou outro vídeo aí. Às vezes que você fala assim, no começo, quando eu comecei a fazer vídeo. Eu não tinha noção da repercussão. Então, às vezes falava alguma coisa que não era realmente aquilo. Por falta de experiência e falta de consultar. Hoje em dia, se eu for falar de algum assunto, eu procuro sempre consultar alguém, alguma coisa. Para poder ter uma ideia melhor. Mas é, assunto paralelo não tem muita importância. A gente está sempre conversando. O que eu quero dizer hoje, esse assunto aí que foi de financiamento e caminhão... Porque, normalmente, eu vejo sempre gente comprando caminhão. Às vezes, uma vontade tão grande de ter o caminhão. E acaba, em poucos meses, tendo que vender o caminhão. Ou, é... Não conseguindo se manter no mercado de transporte. Porque você mexer com uma coisa que você sabe, é uma coisa. E você mexer com uma coisa que você gostaria de saber, é outra. Não adianta eu querer, tipo, um exemplo. É querer ser açougueiro, se eu não sei mexer com carne. Vai ser difícil eu me manter no mercado. Aqui tem três açougues, por exemplo. Eu vou abrir um açougue ali, eu nunca mexi com carne. Vai ser meio difícil eu poder me manter, né? O caminhão é a mesma coisa. Você foi a vida toda cabeleireiro. Não que não possa ser. Mas, você foi a vida toda cabeleireiro. De repente, você resolveu comprar um caminhãozinho e virar caminhoneiro. Não é tão fácil, não. Você tem que fazer uma consultoria. Vê o que é, como que é e como que funciona. Bom, final de semana. Boa sexta-feira. Obrigado, galera. Pessoal que está me acompanhando. Assista os vídeos antigos aí, ó. Vou pôr uma playlist aqui em cima. E tem um lizinho ali em cima ali, ó. Vendo uma bolinha. Vou deixar lá no final. Aqui no finalzinho do vídeo ali, ó. Se você quiser ver mais vídeos. Vídeos antigos, institucionais. Dá uma clicada ali em cima ali. Que vai abrir uma pasta com vários outros vídeos. E dentro desses vídeos, um vai puxando o outro. Clica no gostei. Se inscreva no canal. Que assim que você se inscrever, você... Agora que eu falei que não pedia pra se inscrever. Agora eu vou começar a pedir todo vídeo. Pelo amor deus. Escreva no meu canal. Escreva no meu canal. Eu não ganhei dinheiro. Eu não vou passar fome. Então tá bom, galera. Brincadeira. É a parte. Então clica ali em cima. Tem muito vídeo legal. Tem vídeo falando de freio motor. Vídeo mostrando como que faz pra engraxar. Conservar as cuícas. Mola da carreta. Regular freio da carreta. Bixigão de carreta. Conserto disso. Amarração de carga. Distribuição de carga. Sinais na estrada. Tem vídeo de como você... Ó o passarinho brigando com o outro lá no carro ali, ó. Tá vendo lá? Olha lá. Foi no show. Parece um saguário. É, sabia. Sabia preta. Batendo. Sabia preta suíça. Então dá uma olhada ali. Tem vídeo ensinando você... Dica de estrada. Dica de faixa. Iluminação. Trânsito. É distância. Como dirigir na chuva. Como desfazer um L. Como evitar que a carreta DL. Como engatar uma carreta. Como... Desengatar uma carreta. Como manobrar uma carreta no pátio. Como manobrar um bitrem. Um rodotrem. Tem vídeo de tudo. Clica aí na playlist ali que você vai ver. Aí você fala... Ah, mas esse vídeo teu aí tá muito chato. Ó, assiste os outros. Sempre tem um que vai... Às vezes esse aqui não é legal. Mas às vezes tem outro lá que você vai gostar. Beleza? Bom final de semana, galera. Um abraço pra todo mundo. Um bom dia. Tchui. Tchui.